O que é isso? Hold on Vai ser errado esse negócio Meu pé está encostando no chão aqui Está errado esse negócio Ei Hold on, Libby Cristiane Nos vemos do inferno Olha só É nóis, hein? Segurou aqui iPhone é caro Está bem aí Você é ok Pode botar o pé não Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui pode tirar foto também E a Gol Segura Segura E aí 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 Fui da porra E aí Estamos salvos Estamos salvos Morremos Morremos Mas morreu A gente está vivo E aí E aí Meu cinto abriu aqui Titiana Cristiane É E aí E aí Obrigado.